A CIDADE NO BRASIL O NUMBERINOS A MÃO VAI sagen PODER PODER Atravá Essa mão não é! Ela tem muito! Hum! Show de bole mano! Saindo aqui ó! Vê aqueles três soquinhos que a gente faz aqui! Então! Aí! Agora! Agora! Peraíba! Peraíba! Prima! E aí! Aqui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí